O apresentador Silvio Santos foi enterrado na manhã deste domingo, dia 18, em uma cerimônia judaica reservada para amigos e familiares no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. O sepultamento foi discreto, sem velório aberto ao público, conforme seu desejo em vida. Uma placa no cemitério pediu compreensão aos fãs. No judaísmo, o processo de velório e enterro segue uma série de rituais específicos. Não são permitidas cerimônias com caixão aberto, pois o corpo deve ser respeitado e preservado na sua integridade. Por isso, o corpo não pode ser cremado, embalsamado, nem ter os órgãos removedos. O caixão utilizado é simples, geralmente feito de madeira, simbolizando a igualdade de todos perante Deus e o retorno à terra. O enterro deve ocorrer o mais rápido possível após o falecimento, idealmente dentro de 24 horas, exceto durante o Shabá, que é o dia sagrado de descanso no judaísmo, indo do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, quando nenhuma atividade, incluindo enterros, pode ser realizada. O luto é marcado pela simplicidade e respeito, evitando qualquer ostentação. De acordo com a família Bravanel, Silvio Santos havia pedido que, após sua partida, fosse levado diretamente ao cemitério para uma cerimônia judaica, sem a realização de velório público, reforçando seu desejo de ser lembrado com alegria e simplicidade. A cerimônia que reuniu familiares, amigos e admiradores, começou por volta das seis horas de domingo, seguindo todos os ritos tradicionais do judaísmo.